Vamos para mais um sequenciamento com a cadeira. A gente vai ficar ao um passo de distância da cadeira, então o pé de distância da balda da cadeira, calcanhar junto com o calcanhar, os pés afastados, as pontas dos pés, gruda o calcanhar com o outro. Pensa que você vai grudar do calcanhar, vai grudar a panturrilha atrás, vai grudar a coxa atrás, vai levar um bumbum para o outro. Mantenha essa força. Vamos enrolar a coluna até a cadeira. Então, inspirou e solta o ar com uma onda. Pensa que o cubo quer ir para frente, a barriga quer ir para dentro e para cima, e você vai enrolar por cima dessa onda e vai estirar lá para o centro da cadeira. Inspirou e solta o ar, voltando. Então, empurra o pé contra o chão, leva o zípe do cóccix até o calcanhar e volta remontando a sua coluna, trazendo o cubo para frente, o arriga querendo, e subiu. Inspira. Pensa que a mão vai chegar lá no teto, cresce pela cintura. Então, mão lá para cima, cresce pela cintura, como se a cintura parte de cima do corpo fosse sair da parte de baixo. E enrolou. Então, algumas repetições do enrolamento aqui. Do low down. E parou. A gente vai botar as mãos na cadeira um pouquinho viradas para fora e vamos inspirar e descer mais um pouquinho, dobrando o cotovelo para fora, cabeça na direção do assento e solta o ar. Pé para o chão, cóccix para o calcanhar, barriga branca. Então, essa volta não é com a mão, a volta com o centro, arredonda a coluna, como se ela fosse um paraquedelo atrás. E, de novo, então a gente vai fazer aqui também algumas repetições, controlando e vai voltar. Então, cubos para frente, cóccix para o chão, remonta a coluna lá no alto, inspira, pensa que a mão está indo lá para o teto e a cintura, pela cintura, a cintura está crescendo, crescendo, crescendo. De novo, onda para frente, na hora de ir para frente, não deixa o quadril ir para trás. Então, o quadril fica em cima aqui do pé e a gente quer ir para frente. Então, para cima e para frente, numa onda. chegou na cadeira, apoia a mão na lateral da cadeira, ficou lá. E aí, a gente vai trazer agora o ombro na linha do punho, deixa o pescoço relaxado, cabeça solta, enrola a coluna no paraquedas. A mesma coisa, o cóccix para o calcanhar, pulos para a cadeira, a barriga para dentro. E a gente vai subir os calcanhares pelo centro do corpo, enrolando bem a coluna. E vai descer contra uma resistência, pensando em trazer pulos para frente, o cóccix para o calcanhar. e vamos fazer algumas repetições aqui. Está ok? Terminando a mesma coisa, o pé contra o chão, o cóccix para o calcanhar, pulos para frente e a gente vai remontar a coluna lá no alto. Tá? Acresceu? Ok? Então, o importante é que toda essa movimentação tem que partir do centro. Então, enquanto o pé está mexendo lá, subindo, descendo, a conturrilha, a gente tem que pensar em mais abdômen, mais abdômen. Ok? Então, mais uma dica de sequenciamento na cadeira. Obrigada!